Olá, internauta que acompanha o NetFlu, eu sou o Leandro Dias, editor do site e mais um quadro NetFlu Responde. Aqui você sabe, eu me proponho a tirar a sua dúvida, a dúvida sobre o funcionamento do NetFlu. Eu vou começar com o Carlos Henrique Marques, ele fez a pergunta pelo e-mail, ele diz assim, No que diz respeito à política do Fluminense, você conhecendo os bastidores melhor que eu, Qual seria o melhor candidato para as eleições do Fluminense? Carlos, aqui o espaço é para a gente tirar dúvidas sobre o funcionamento do NetFlu, tá? Isso aí eu deixo para você, para o próprio torcedor do Fluminense. Eu pessoalmente não sou mais sócio do clube, se for uma decisão minha, eu acho que o programa ainda é insuficiente. Provavelmente eu vá me afiliar novamente, talvez passar um pouco essas eleições aí, que está um ambiente um pouquinho conturbado, mas opções não faltam, né? Hoje você tem o Pedro Abad da Flusorcio, o Pedro Trengrauso da Verdade Tricolor, Kaká Cardoso do 2050, e agora mais recentemente o Celso Barros e o Mário Bittencourt. Então, pelo menos hoje, né? São cinco opções aí de candidatos, você vai fazer aí a sua melhor escolha. Vou seguindo com o Tiago Cabral pelo Twitter. Por que vocês querem entrar em Laranjeiras para fazer a cobertura, se a maioria das notícias do site são da Globo? Não, Tiago, a maioria das notícias não são da Globo. A gente faz um clipe, né? Eu acredito que você saiba. Tem notícias, sim, da Globo, do Globosport.com, Rádio Globo, Jornal Globo, mas também tem do Lancinete, tem do UOL, tem da Rádio Tupi, Rádio Brasil, Terra, IG, enfim. Vou ficar falando aqui eternamente as fontes de notícias que a gente coloca lá no NetFlow, claro, sempre com devido crédito. Mas agora, já de alguns anos para cá, o NetFlow também faz suas notícias, né? Tem suas notícias próprias, o Paulo Brito, que voltou recentemente a cobrir o NetFlow, enfim, acabou a censura imposta pelo clube. Ele já começou a fazer a cobertura lá em Laranjeiras, então, enfim, o site tem absolutamente tudo. O Pedro Fogos, eu acho que é isso, Pedro Fogos pelo Twitter. Ele faz um elogio, gosto muito das informações de vocês, melhoraram bastante, parabéns. Obrigado, Pedro. Sempre legal ter esse tipo de carinho, esse reconhecimento do trabalho, sempre lembrando que o NetFlow, ele existe para informar. Nada além. Notícias boas, notícias ruins vão surgir naturalmente. Aquelas só positivas, né? Aquelas notícias, o lugar onde você não vai encontrar notícia ruim é no site oficial do Fluminense, né? Por razões óbvias. Mas agora o NetFlow, você vai encontrar de tudo, nem sempre vai ser do agrado do internauta. Mas é o que eu sempre digo, o objetivo, ele é alcançado. O torcedor fica bem informado. Seguindo aqui o Cosme Lima pelo Facebook. O Rainer, da Ponte Preta, ainda é jogador do Fluminense? Não, Cosme, não é. O Rainer chegou no Fluminense em 2013 e saiu no finalzinho. Ele foi contratado na época por empréstimo. O Fluminense não renovou o empréstimo dele, depois rodou por outras equipes, jogou no Bahia, no Vitória também. E agora está na Ponte Preta. No Fluminense ele até começou bem, a torcida tinha uma certa empatia com ele. Mas faltava técnica, né? Um jogador de muita velocidade, mas que não tinha uma técnica tão refinada assim. Por isso não continuou. O Thales Bond, Bond de James Bond, será? Eu não sei, é o que está aqui. Pelo site. Ele diz que acompanha diariamente o NetFlow. Fala que é o lugar onde se tem os melhores conteúdos do Fluminense. E diz assim, dentro dessa oportunidade gostaria de saber a sua real opinião sobre o marketing no clube. Por que há anos existe essa inoperância? Vocês acham que são funcionários sem criatividade ou porque recebem pouco no Fluminense? Thales, o departamento de marketing já é criticado já há muitos anos. Não só na gestão Peter, antes na gestão Orcades também. E a crítica era sempre essa falta de interação com o torcedor, de criatividade, como você vem falando. Hoje o que eu enxergo, eu acho que é uma falta de comunicação, desculpe a redundância, com a comunicação do clube. Eu acho que os dois departamentos, marketing e comunicação, não tem se falado como deveria. Isso é fundamental para que o trabalho possa fluir. Mas o ponto principal, na minha opinião, Thales, é o profissionalismo. O vice-presidente de marketing, ele é um cargo político, ele não tem remuneração. Então, o futebol como um todo, os clubes precisam se profissionalizar. Ter, de fato, profissionais remunerados para que possam executar a função e que sejam cobrados por metas. Isso não ocorre não só no Fluminense, em qualquer clube brasileiro. Os cargos são políticos. Então, o cara, hoje, o vice-presidente de marketing, Leonardo Lemos, ele é nomeado. Então, isso também dificulta um pouco o trabalho. Mas eu concordo com você, eu acho que o marketing do Fluminense poderia avançar mais. E para terminar, o arroba reizinho do pudim, eu acho que é isso, não tem nome aqui, é arroba reizinho do pudim. Ele deve gostar de doce, né? Ele fez a pergunta pelo Twitter. Ele diz que eu gosto muito do trabalho de vocês da Netflu. Então, a gente fala da Netflu, né? Eu não entendi até agora. É o site Netflu, galera. Mas já me falaram que é a página Netflu. Vai saber, tudo bem, não tem problema. Do Netflu, da Netflu. Ele pergunta pessoalmente, Leandro, qual a sua expectativa sobre o Fluminense para 2017? É a melhor possível, meu amigo. Eu acho que o Fluminense já fez duas boas contratações, que são o Jefferson Orejuela e o Rúnior Sornosa. São do Independiente Del Valle. São ótimos jogadores. Se não dão certo, se eles vão realmente dar certo, é outro departamento. Mas as contratações foram boas. O Fluminense vai ter um novo presidente. Eu tenho a expectativa que seja um ano melhor do que os últimos. Apesar de agora a gente estar brigando mais uma vez pela Libertadores. Eu acho o elenco do Fluminense ainda muito deficiente. Tem muitas peças ali. A gente não tem laterais confiáveis. Não temos um centroavante de qualidade. Aquele centroavante que realmente dê a segurança de que vai colocar a bola na rede. Desde a saída do Fred, não conseguimos repor. Então, o Fluminense precisa de reforços. Mas a expectativa é boa sim que o próximo presidente esteja iluminado e faça um grande elenco para 2017, se Deus quiser, com vaga na Copa Libertadores da América. É isso aí, pessoal. Eu volto na próxima semana, caso ainda tenha um questionamento. Você pode enviar a hashtag Netflix Responde. Pode ser pelo Twitter, Facebook, Google Plus, Instagram. Pelo e-mail também você pode enviar sua pergunta. Pelo próprio site, lá no campinho de comentário. Não hesite, aqui do ladinho você tem os programas anteriores. E é isso. Participe! Aqui o programa é para deixar você sem nenhuma dúvida. Um grande abraço. Saudações, tricolores. Você conhece a loja Netflu? Camisas oficiais, casuais, livros e diversos acessórios licenciados do Fluminense. Acesse lojanetflu.com.br Acesse loja Netflu.com.br